Qual é a sua principal meta ainda na Prodesp para 2023 em termos de oferecer serviços ao cidadão e o que você está sendo cobrado pelo governo de São Paulo para 2024? Olha, nós temos várias metas e vários objetivos ainda a serem alcançados em 2023 nas mais diversas áreas, nos mais diversos campos. Eu destacaria que nós precisamos estabilizar os sistemas, nós precisamos concluir uma série de investimentos que estamos fazendo em Cyber Security para elevar o patamar da Prodesp em relação aos seus competidores, aos seus pares. Nós precisamos implementar uma série de regras de governança corporativa para que a Prodesp alcance minimamente os padrões que nós vemos hoje no governo federal. Nós precisamos ainda estabilizar certos sistemas que atendem a população e concluir uma série de integrações que nós estamos fazendo, principalmente daqueles serviços que são prestados diretamente aos cidadãos. Quando nós olhamos, por exemplo, o Poupa Tempo, que é gerenciado pela Prodesp, o Poupa Tempo é muito bem reconhecido e percebido pelos cidadãos, mas o que não se percebe é que ele é baseado no modelo analógico. No final do dia, ele é um grande integrador de serviços e não um serviço efetivamente digital. Então, nós precisamos entregar ao cidadão os serviços do Poupa Tempo na sua mão, na palma da sua mão, no seu celular. Hoje, o cidadão ainda não tem isso. Quando nós falamos em tecnologia, nós temos que trazer novas tecnologias para a Prodesp. Então, a Prodesp, diferentemente de outras congêneres, ela tem muitos parceiros. Mas esses parceiros, hoje, eles, na verdade, nos provém de tecnologias que são de conhecimento geral, de conhecimento público, são boas tecnologias, são boas empresas, estão no topo superior dos quadrantes, mas nós precisamos trazer coisas novas e que revolucionem a entrega de serviços digitais. Então, nós temos, dentro da estratégia de governo digital, o objetivo de fazer hiperautomação de processos. Então, temos que trazer parceiros que possam contribuir para a hiperautomação de processos. Do ponto de vista de gestão, a Prodesp também precisa melhorar a sua eficiência. Como toda empresa estatal, ela tem as suas vicissitudes. Dentre essas vicissitudes, existe a produtividade. Para que nós alcancemos outros patamares de produtividade e de melhor entrega de serviços aos cidadãos e aos seus clientes, que são as empresas, são as secretarias, são os clientes públicos, principalmente, majoritariamente, nós precisamos avançar no atendimento ao cliente. Nós precisamos ter um foco, como foco principal, o atendimento aos nossos clientes. e não o atendimento aos nossos próprios interesses. As empresas estatais, via de regra, olham mais para si do que para os seus clientes ou para os cidadãos. Então, essa mudança de filosofia, ela é importante, ela só vai ser percebida no médio e no longo prazo. Mas ela é fundamental para que nós alcancemos esses objetivos. E há dinheiro para fazer com que a Prodesp, porque sempre se fala isso, que as prods têm que recuperar o seu protagonismo. Há dinheiro para a Prodesp fazer essa mudança que o senhor está falando? Olha, a Prodesp, se ela vai alcançar a eficiência, pela adoção das melhores práticas de gestão que nós estamos implementando, seja nas áreas financeiras, de governança, de desenvolvimento, de operações, nós vamos alcançar sim esses objetivos. A Prodesp é uma empresa lucrativa, ela não tem a rentabilidade ainda que nós conseguimos obter no Serpro. O Serpro hoje é uma empresa muito rentável, o Serpro hoje é uma empresa rentável em nível de mercado. Ela apresenta índices muito próximos, muito similares às Big Techs, mas a Prodesp ainda não os tem. Mas se nós conseguimos implementar as melhores práticas de gestão, de administração financeira, nós teremos sim recursos para investir. A Prodesp hoje precisa de um investimento muito significativo em uma série de tecnologias. A Prodesp precisa realmente alcançar um outro patamar. Para isso, nós temos que ser eficientes e fazer com que os recursos que lá estão se reproduzam e possam suprir essas necessidades. Nesse primeiro ano, nós temos feito já uma série de investimentos bem significativos. O nosso CAPEX subiu em quase 100% em relação ao ano anterior. Não que isso seja um grande indicador, mas CAPEX demonstra que nós temos um nível de obsolescência que precisa ser superado. E esses investimentos foram integralmente custeados com os nossos recursos, com os recursos gerados pelo Caixa da Prodesp, gerados na sua operação e que compõem o Caixa da Prodesp. Nós precisamos agora melhorar a nossa eficiência para gerar mais caixa, para dar continuidade a esses investimentos.